Olá pessoal! Hoje é sexta-feira e dia do nosso Minuto Unibrasil. Os alunos do curso de Psicologia estão realizando diferentes projetos de atendimento psicológico sob orientação dos professores. Um deles é o projeto Acolhedor, voltado a mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Temos o Grupo de Acolhimento Pós-Covid, que tem como objetivo contribuir com a saúde mental das pessoas que sofrem de forma direta ou indireta pelos impactos causados pelo contágio do coronavírus. O Acolhe Luto, com atendimento psicológico para as pessoas que perderam o ente querido neste momento de pandemia. E o Acolhimento Psicológico Online, com atendimento para todas as pessoas que necessitam. Para participar dos projetos que acontecem de forma online e gratuita, basta enviar um e-mail ou preencher os formulários disponíveis nos links na descrição do vídeo. O curso de Nutrição do Unibrasil firmou uma parceria com a ONG Universidade do Esporte. A ONG atende em média 2 mil pessoas por ano, com ações esportivas para portadores de necessidades especiais e jovens e crianças de baixa renda. Os alunos do 7º e 8º período realizarão o estágio de saúde coletiva. A Biblioteca Unibrasil está com atendimento presencial para empréstimo e devolução de livros. O atendimento é realizado em horários específicos e é necessário agendar através do e-mail biblioteca.unibrasil.com.br Por hoje é isso pessoal, bom final de semana, até mais! Música Música